Música Situações do dia a dia com jurisprudência recente preenche as mais de 1.700 páginas do livro Direito Civil Volume Único O lançamento foi no espaço cultural do STJ onde os autores explicaram que a obra é destinada a todos até mesmo aos leigos em direito, profissionais de outras áreas de conhecimento e concurseiros A gente procurou tomar o cuidado de, nas notas de rodapé quando a gente via que é algum tema importante para concurso a gente colocava, olha, em concurso público cuidado que assim pode cair e a gente até coloca questões Então a obra abrange o público acadêmico, abrange o público profissional mas os concursandos também vão encontrar alento nessa obra pelo fato de nós também nos preocuparmos em direcionar para eles o conteúdo Entre os temas abordados no Direito Civil estão o lucro de intervenção, compensação do lucro com dano perturbação da base do negócio jurídico, retroatividade inautêntica destaque também para problemas relacionados a hospedagem e viagens e estelionato sentimental O STJ decidiu que é possível sim que o condomínio proíba o proprietário de alugar o seu imóvel por meio do sistema Airbnb desde que haja convenção de condomínio que proíbe expressamente Quanto ao estelionato sentimental, infelizmente é possível assistir há casos em que um dos parceiros, a exemplo do golpe do Tinder e outros casos semelhantes fraudaram, obtiveram vantagens indevidas a partir do parceiro usando de todo um ardil, todo um engodo, enganando essa pessoa criando histórias fantasiosas E do ponto de vista de responsabilidade civil em alguns casos específicos a jurisprudência tem concedido indenização à vítima lesada No discurso de lançamento, o ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca disse que a obra é uma proposta inédita Segundo ele, além de citar as recentes jurisprudências do STF e do STJ o livro contextualiza também o direito romano, direito civil comparado e os precedentes O direito civil, por regular as maiores relações humanas que são as relações privadas, evidentemente tem uma participação e uma influência não só no seu próprio âmbito, mas no âmbito de todos os demais direitos Portanto, o direito civil é sim um ramo que tem um poder enorme na construção daquilo que a gente propõe de sociedade democrática de sociedade de Estado democrático de direito Legenda Adriana Zanotto